O cantor Justin Bieber teria doado aproximadamente 10 milhões de dólares a Wilson Church, igreja que frequenta desde que se converteu ao Evangelho, pastoreada por Carlos Lenz, que tem sido fotografado constantemente ao lado do ídolo adolescente. A revelação foi feita por um amigo do cantor, o rapper Paul Schmalone, que disse manter uma relação de proximidade com Bieber e o define como um amigo incrível e genuíno. No entanto, em entrevista à revista Holy Stone, Maloney afirmou que não aborda o assunto de religião por ter opinião divergente. Nos últimos meses, Lenz tem recebido grande atenção da mídia. Ele foi apelidado de O Pastor das Estrelas, por conta de seu relacionamento com vários artistas e jogadores de basquete famosos. Deixe seu comentário e sua opinião.